Havendo coro regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presença de sessão extraordinária em votação e redação final do projeto de lei complementar 27.7 de 2021, que dispõe sobre o plano de carreira e vencimento do cargo de agente de segurança sócio-educativo do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Sócio-Educativa e estabelece outras providências, deputados que aprovam permanecem como se encontram, aprovado por unanimidade. Em votação, redação final do projeto de lei 93.0 de 2021, a autoria do deputado Valdir Cobalchini cria o programa Usuário Ativo, Informação, Segurança e Economia, Rodo SC, de incentivo à participação dos usuários no fornecimento de informações direcionadas ao aperfeiçoamento da manutenção da malha rodoviária sobre responsabilidade do Estado e adota outras providências, deputados que aprovam permanecem como se encontram, aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 386.0 de 2021, autor governo do Estado, altera o artigo 2º da lei 15.570 de 2011, que institui o programa Juro Zero, com o objetivo de incentivar a formalização de empreendedores populares, o investimento produtivo, a promoção da inclusão social e a geração de emprego e renda no Estado de Santa Catarina. Deputados que aprovam permanecem como se encontram, aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 395.0 de 2021, autor governo do Estado, fixa os valores de vencimento para os cargos integrantes do quadro de pessoal do Magistério Público Estadual de que trata a lei complementar 668 de 2015. Deputados que aprovam permanecem como se encontram, aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 457.8 de 2021, autor governo do Estado, altera a lei 6.843 de 1986, que dispõe sobre o Estatuto da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. Deputados que aprovam permanecem como se encontram, aprovado por unanimidade. Moção, moção 1.135, autor deputado Silvio Drevec, cumprimentando o primeiro-tenente André Pereira Caniver, pelo salvamento de uma jovem que estava sendo arrastada pela correnteza em discussão, não vendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontram, aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos, requerimentos 2.131 a 2.139. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 2.371 a 2.375. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. No expediente de hoje, nós não temos nem um orador inscrito. Esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, vai ouvir o deputado Valdir Covalchini. Esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra sessão solene para amanhã, às 19h, em homenagem ao deputado federal Rogério Peninho Mendonça. Deve ser um requerimento, sua excelência, ao deputado Jerry Compe. Está encerrada a presente sessão. Está encerrada a presente sessão.